É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você, que Deus abençoe você, sua família e o seu dia, rica e abundantemente em nome de Jesus. Hoje é dia da corrente forte de batalha espiritual em todos os santuários Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil. E nós estamos num período de jejum, oração, consagração. E nós vamos pra mais uma sexta-feira de batalha no campo espiritual dentro desse jejum que antecede a sexta-feira da paixão que nós estamos fazendo, que tá muito forte. O jejum não tá fácil, né? Mas nós estamos firmes, sem reclamar, sem lamentar, sem murmurar, o tempo todo ali conectado espiritualmente com o Espírito do Deus vivo de Israel, certos de que estamos numa jornada de fé e milagres. Agora, eu quero falar um pouquinho a vocês sobre o que acontece quando Deus dispara sobre o corpo de uma pessoa um poder de cura divina. A cura, independente de onde esteja a enfermidade no corpo da pessoa, ela acontece na cabeça da pessoa. porque é na cabeça que todos os órgãos do corpo recebem o comando para acontecer o movimento daquele órgão do corpo e ele receber saúde e até o sangue ir até ele, porque o coração recebe ordem da cabeça. O corpo todo é conectado ao cérebro. E quando Deus ordena a cura sobre o corpo de uma pessoa, essa cura vem para a mente da pessoa e dispara esse raio de poder para o órgão do corpo, para a parte do corpo, o membro que esteja enfermo. Por isso que o apóstolo sempre diz, mudou a cabeça, mudou tudo. Por isso que o campo de batalha espiritual é a mente da pessoa. A batalha espiritual acontece na mente da pessoa. Por isso que quando uma pessoa está possuída por espíritos demoníacos, a mente dela é tomada e o espírito demoníaco possui a mente daquela pessoa e fala na boca dela, dá os movimentos para o corpo dela e reage dominando aquela vida. e a pessoa fica fora dali, sentindo aquela coisa ruim, dominando ela e ela sem ter domínio dos seus movimentos, do seu corpo, da sua vida. A mente é um campo de batalha espiritual. A mentalidade é um estilo de pensar, é o formato de pensamento da sua mente. E eu quero trazer para você hoje um versículo sobre a mente, que é diferente do que eu costumo trazer sempre aqui na oração da madrugada e nos meus ensinos da palavra de Deus, onde eu trago sempre Romanos 12, 1, que diz que nós não podemos nos moldar a este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que só então possamos compreender que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Agora, olha o que diz aqui em Romanos 8, versículos 5 e 7. Que coisa forte. Presta atenção aqui sobre a mente. Diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E a carne, ela naturalmente é inclinada ao pecado. E o pecado é errar o alvo e o preço do pecado é a morte. Tem tanta gente morta na vida sentimental, morta na vida familiar, morta na vida financeira, morta nas finanças, na empresa, morta nos sonhos, morta na carreira, tanta gente morta na paz, morta na saúde, morta em tantas coisas. Então, a inclinação para a carne, quem vive dando a carne tudo que a carne quer, os desejos e concupiscências da carne, este tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Presta atenção nisso. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Não existe vencer na vida se você não alcançar a vitória espiritual primeiro. Vou repetir. É impossível uma pessoa vencer na vida sem antes vencer no campo espiritual. Porque é no campo espiritual que a gente define a nossa vida. É no campo espiritual que a gente domina a nós mesmos. E domina a todos os espíritos potestades e dominadores deste mundo de trevas, para que eles não venham intervir no nosso caminho. Uma pessoa que não entende isso, ela pode ter tudo externamente, mas é extremamente vazia interiormente. Ela não tem plenitude existencial. Ela não é plena. E é muito importante você entender que a corrente de batalha espiritual, ela define a sua posição na vida de vencedor, de vencedora. a despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer inimigo, a despeito de qualquer adversário, você é o vencedor. Porque a força de Deus conspira em seu favor. Hoje é dia da corrente forte de batalha espiritual em todos os santuários, reino dos céus, espalhados pelo Brasil. Esteja no santuário. Para formar o elo da sua corrente, para receber força dentro desse jejum, se você não está no jejum, você poder entrar no jejum, junto conosco, nesta fé, nessa jornada de milagre, de preparação para a sexta-feira da paixão, que é o dia mais forte do ano. Indiscutivelmente, não existe um dia no ano que tenha força que só tem na sexta-feira da paixão. Foi o único dia que Jesus morreu na cruz e conquistou para nós uma vida livre de todo o mal. E nós vamos até o Monte Manaim na sexta-feira da paixão levar a nossa cruz de sofrimento. Cada um vai levar a sua cruz, entregar o seu jejum lá no Monte Manaim e consagrar a Deus esse recomeço da vida, já possuindo o milagre, a cura, a libertação, aquilo que você vai buscar de Deus no Monte Manaim. É muito forte. Deixa eu orar por você à madrugada, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Sem gorrer o Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu te agradeço por esse dia que o Senhor fez. eu oro por essa pessoa que ora comigo agora e peço que o Senhor venha dar a ela, meu Deus, a resposta que ela tem buscado, o alívio para a alma dela, para que ela receba, meu Pai, nesta madrugada, a renovação das forças dela, a renovação das misericórdias do Senhor sobre ela, que são a causa de nós não sermos consumidos, porque nós, na condição de seres humanos, pecamos, falhamos, erramos, por mais que a gente lute para acertar, a gente erra. O melhor que sejam as nossas intenções, ainda assim, a gente erra, porque a gente é pecador, a gente é ser humano, só o Senhor é Deus. Então, eu clamo a Ti, Pai, e peço, venha com misericórdia, com amor, com perdão, enchendo de força esta pessoa, sobre ela venham as bênçãos do Senhor, ricas e abundantes, e a força da fé verdadeira, a fé genuína, a fé violenta, capaz de mover montanhas, para que ela lute a luta certa na corrente de batalha espiritual que acontece hoje, sexta-feira forte, no santuário, e vença na vida pelo poder da fé. Eu dou minha bênção apostólica a todos os nossos companheiros que oram conosco agora na oração da madrugada, aonde quer que estejam, e tomo posse de uma sexta-feira forte e vitoriosa em todos os santuários, reino dos céus espalhados pelo Brasil. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero aqui confirmar a minha presença no domingo que vem, às 18 horas, no santuário do Jardim Industrial para a Santa Ceia Apostólica, uma noite de avivamento, uma noite de edificação espiritual e de muita força para a sua vida. Mas hoje, sexta-feira, nós temos em todos os santuários, reino dos céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte de batalha espiritual. Não quebre a sua corrente, porque a corrente te levanta. e te coloca pronto para vencer diante de todas as adversidades da vida. Em nome de Jesus. Um forte abraço, paz e luz para você. fechando eu os olhos meus eu posso ver Jesus na cruz seu sofrimento é demais é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim sofrer assim pregos nas mãos pregos nos pés Jesus está sofrendo e sabendo e sabendo eu que tudo isso é por mim eu não me conformo quando penso nisso eu choro cicatrizes cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre ainda estou parado olhe para as suas mãos e lembro mãos que um dia estendeu pra curar mãos que um dia estendeu pra salvar mãos que um dia estendeu pra abençoar mãos que um dia estendeu pra dar vida outra vez agora são mãos feridas furadas furadas marcadas marcadas cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre 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 versículo ... ... ... ... ...